Se a vida é uma montanha, usa pra trilhar Com os olhos vendados, cruza os dedos Quero alguém pra me abraçar Então eu vou e feito as curvas Sem sentir medo de surte e solidão Pensei em você e sei que não vai me abandonar Pra sempre, unidas na vida Contigo eu quero estar, não importa o lugar Entende, defende, que nada de mal pode me afetar E não tem mais voltar, não tem mais voltar E tudo volta atrás, unidas